Abertura 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 Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Amém, aleluia Amém, aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém 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 Buatku alas super, buatku alas super, buatku dan ajanku selamatnya Alas super, buatku alas super, buatku alas super, buatku dan ajanku selamatnya Alas super, buatku alas super, buatku alas super, buatku dan ajanku selamatnya Alas super, buatku alas super, buatku alas super, buatku dan ajanku selamatnya 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 Terima kasih Selamat berikutnya Selamat berikutnya Ku atas ku alas Ku atas ku alas Kehubu, buatku dan keselamatanku O que é que eu acredito? o 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